Eles vão fazer muita falta. Atores, cantores, jornalistas, apresentadores do Brasil e do mundo que fizeram parte da nossa história e que nos deixaram em 2024. 88 famosos e quanta saudade. Toda a vida importa. Vamos começar pelo massagista do Flamengo, o Denir. Ele era uma verdadeira celebridade para o clube carioca. Partiu aos 75 anos, dia 1º de janeiro, vítima de um câncer no cérebro. Já o cantor sertanejo João Carreiro fez muito sucesso, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Ele partiu aos 41 anos de idade, dia 3 de janeiro, após uma cirurgia cardíaca que não deu certo. O puxador de samba, dono de vários sambas e enredos e do salgueiro, campeão do carnaval carioca Quino do Salgueiro, partiu aos 66 anos de idade, vítima de um câncer, dia 3 de janeiro. Denis Assunção, um dos maiores nomes da música do teatro negro do Brasil. Ela brilhou em vários palcos e tinha 67 anos quando nos deixou vítima de um câncer no intestino, dia 4 de janeiro. Você com certeza assistiu Mary Poppins, um dos maiores filmes da história do cinema. E Clint Jones, atriz americana super conhecida, faleceu aos 100 anos de idade, dia 4 de janeiro. Ana Afonso fez sucesso aqui no Brasil quando participou da 5ª ou de A Fazenda lá de Portugal e namorou Alexandre Frota. Ela tinha 47 anos de idade quando partiu dia 4 de janeiro. O ator Christian Oliver tinha 51 anos de idade quando, infelizmente, junto com uma de suas filhas, partiu vítima de um acidente de avião. Ele fez o filme Speedways, entre outras séries famosas da Netflix e da HBO Max. O nosso Zagalo, eterno Zagalo, amado por todos os brasileiros. Ele tinha 92 anos, o tetracampeão mundial, quando partiu dia 5 de janeiro vítima de causas naturais. O cantor sertanejo Tom Ferreira era mais um daqueles que sonhava em ser um astro da música sertaneja. Ele tinha 37 anos de idade quando foi assassinado no interior de São Paulo. Julieta Martínez era uma palhaça de rua e atriz venezuelana. Ela atravessava o Brasil de bicicleta e, infelizmente, foi assassinada dia 6 de janeiro em Manaus. Já a atriz Cindy Morgan fez muito sucesso, principalmente nos anos 70 e 80. Ela participou de Clube dos Pilantras e vários outros filmes. Faleceu aos 69 anos de idade, dia 6 de janeiro. Franz Beckenbauer, campeão com a seleção alemã da Copa do Mundo. Ele, que era considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, amigo do Zagallo. Faleceu aos 76 anos de idade, vítima de um câncer, dia 7 de janeiro. O ator e cantor mexicano Adam Canto deu vida a um herói brasileiro em X-Men, Dias e um Futuro de Santi. Ele tinha 42 anos de idade quando partiu, vítima de um câncer no pâncreas. James Kotak foi o primeiro baterista da banda Scorpions, famosa no Brasil e no mundo inteiro. Ele partiu aos 61 anos de idade, dia 9 de janeiro, vítima do alcoolismo. Edivan foi um cantor sertanejo, de serenata, de músicas românticas. Ele fez parte da dupla Edivan e Gisele, super conhecida pelo pessoal, principalmente com mais de 50, 60 anos. Ele morreu dia 9 de janeiro. Beto Gabriel era o gaúcho de A Praça é Nossa, um programa do SBT que fez muito sucesso justamente com ele e por ele. Beto Gabriel faleceu aos 67 anos de idade, vítima de infarte, em 11 de janeiro. Teaser Farrell foi um grande nome do cinema, principalmente nos anos 70 e 80. Ela era irmã da diva do cinema Mia Farrell. Ela partiu vítima de causas naturais em 10 de janeiro. O ator Alec Muncer fez Gente Grande 2 e era muito amigo de Adam Sandler. Apesar de ser um grande atleta e modelo, ele foi vítima da Covid-19 aos 50 anos de idade, dia 12 de janeiro. Joyce Randolph foi uma grande atriz da era de ouro do cinema mundial. Fez mais de 50 filmes em Hollywood. Faleceu aos 99 anos de idade, dia 13 de janeiro. O lutador de MMA Diego Braga faleceu jovem. Com 44 anos, ele foi assassinado em uma favela do Rio de Janeiro, quando tentava recuperar sua moto roubada. Carlos Henrique Paz era pai de ninguém menos que Juliana Paz, uma das atrizes mais queridas do Brasil. Ele tinha 72 anos de idade e foi vítima do mal de Alzheimer, em 17 de janeiro. A música brasileira ficou mais triste quando Teixeira de Manaus, um dos maiores saxofonistas do Brasil, partiu aos 79 anos de idade, vítima de um tumor. Ele gravou mais de 30 discos e era o beiradão. Rodriguinho era um jovem que sonhava em ser cantor de forró. Ele subiu ao palco com Natanzinho, Sean de Avião, João Gomes e outros nomes. Ele tinha 17 anos quando partiu, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Gary Graham era um ator de Hollywood muito famoso, quando viveu o embaixador Vulcano de Star Trek Enterprise. Ele tinha 73 anos de idade quando partiu, dia 22 de janeiro. Melania Safga foi uma cantora de rock norte-americana que fez muito sucesso no festival de Woodstock, um dos maiores da história. Ela foi vítima de uma parada cardíaca, dia 23 de janeiro, aos 76 anos de idade. Jess Jane foi uma atriz de filmes adultos que de repente disse Agora eu quero fazer cinema de verdade. Fez muito sucesso. Partiu aos 43 anos de idade, vítima de uma overdose, dia 24 de janeiro. A cantora amapaense Dani Lee tinha 37 anos de idade, muito jovem quando partiu, vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo, dia 24 de janeiro. Ela era famosa pela música Eu Sou da Amazônia. Vanya Nonenashin era mãe de ninguém menos que Gisele Pitchin. Ela tinha 75 anos de idade quando nos deixou, em 28 de janeiro, vítima de um câncer. Como esquecer nossa querida atriz, Jandira Martini. Ela que fez novelas como Sassaricando, Clone, várias peças de teatro e também filmes. Tinha 78 anos de idade quando partiu, vítima de um câncer no pulmão, em 30 de janeiro. Chegamos ao mês de fevereiro de 2024. Já o ator e ex-jogador de futebol americano Carl Wilders fez muito sucesso quando participou do filme Rock, um grande sucesso dos anos 1980. Ele tinha 76 anos de idade quando partiu, dia 1º de fevereiro. Edson Caldas Barbosa era um ator e figurante de novelas bíblicas da Rede Record, como Reis. Ele foi morto em uma emboscada, no Rio de Janeiro, aos 29 anos de idade, dia 2 de fevereiro. Dan Murray foi um grande sucesso nos filmes de faroeste, na década de ouro do cinema, nos 50. Ele tinha 94 anos de idade quando partiu, vítima de causas naturais, em 2 de fevereiro. Aston Barrett era um colega de Bob Marley, um dos maiores nomes do reggae da história. Ele teve mais de 40 filhos e foi baterista da primeira banda de Bob. Tinha 77 anos quando partiu, em fevereiro. Helena Rojo foi uma atriz de destaque em novelas como Privilégio de Amar, Coração Selvagem, exibidas pelo SPT aqui no Brasil. Ela foi vítima de câncer em 3 de fevereiro, aos 79 anos de idade. Toby Keith foi um grande nome do country americano, um grande sucesso dos anos 1990. Ele tinha anunciado, há cerca de 3 anos atrás, que estava tratando câncer no estômago e faleceu dia 5 de fevereiro, aos 62 anos. Renata Flores foi uma atriz que fez muito sucesso em novelas mexicanas exibidas pelo SPT no Brasil. A Usurpadora, Rebelde, Carrossel e outros sucessos tinha 74 anos quando partiu, dia 9 de fevereiro. Kelvin Kipton foi um atleta do Quênia, recordista mundial de maratonas, com apenas 24 anos de idade. Infelizmente, ele partiu, no auge da carreira, após um acidente de carro no Quênia. Roberto Barradas foi um cantor radialista que fez muito sucesso, principalmente nos anos 70 e 80. Ele tinha 77 anos de idade quando nos deixou, dia 11 de fevereiro de 2024. Paulo Diógenes foi um político e também humorista cearense de grande sucesso. Ele deu vida a Raimundinha, personagem que apareceu no Ratinho e no Show do Tom. Foi vítima de pneumonia, dia 14 de fevereiro, aos 62 anos. Júlia Martins era filha de ninguém menos que Lima Duarte, um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Júlia faleceu aos 48 anos de idade, dia 17 de fevereiro. Abílio Diniz foi um dos maiores empresários da história do Brasil. Fundador do grupo Pão de Açúcar, sócio do Carrefour. Tinha 87 anos de idade quando nos deixou, vítima de uma parada cardiorrespiratória, dia 18 de fevereiro. Tony Gannius fez muito sucesso no cinema norte-americano nos anos 1980. Ele tinha 64 anos quando partiu após uma cirurgia que não deu certo. Porkins e Duro de Matar Dois foram alguns de seus grandes sucessos. A atriz Regina Viana atuou em novelas da Globo como Gabriela, Dancing Days e fez muito sucesso nos anos 70, até que abandonou a carreira para se dedicar à família. Partiu aos 81 anos de idade, vítima de um AVC. O cantor Cocó fez muito sucesso na She Music, era líder da banda baiana Lordão. Ele tinha 76 anos de idade quando faleceu, vítima de insuficiência renal, dia 19 de fevereiro. Jairan Van Fisberg era uma princesa que foi a atriz, cantora, herdeira da Fiat com marido brasileiro. Ela faleceu aos 84 anos, dia 19 de fevereiro, considerada uma das mulheres mais bonitas do cinema italiano. Marcinha Souza era cantora de forró e fazia muito sucesso principalmente no Rio Grande do Norte e Ceará. Partiu aos 27 anos junto com o marido, afogada quando os dois tentaram de carro atravessar um rio. Wilson Fittipaldi, ou Wilsinho Fittipaldi, era um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. Ele que chegou a correr na Fórmula 1, partiu aos 80 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, dia 19 de fevereiro. Pamela Salen brilhou em filmes como 007, Miss Moneypenny e outros mais de 30 sucessos no cinema dos Estados Unidos. Partiu aos 80 anos de idade, dia 19 de fevereiro. O alemão Andreas Bremen foi um dos maiores jogadores dos anos 1990 e conquistou a Copa do Mundo na Itália em 90 com a Alemanha. Tinha 63 anos de idade quando partiu, dia 20 de fevereiro. Chris Gautier tinha 48 anos de idade quando nos deixou, dia 23 de fevereiro. Ele participou de séries de muito sucesso como Smallville, Supernatural, Ciancius Miami, entre outras séries super famosas. Kenneth Mitchell participou de séries como Star Trek, fez o filme Capitã Marvel e era um sucesso no cinema participando de muitas séries. Ele sofria com ela, esclerose lateral amiotrófica e partiu em 24 de fevereiro, aos 47 anos. Dai Cruz era uma brasileirinha baiana que fez muito sucesso no TikTok e em outras redes sociais. Tinha mais de 5 milhões de seguidores e foi vítima de uma doença rara, aos 31 anos, em 24 de fevereiro. DJ Negaglicia foi o maior nome feminino do reggae do Maranhão. Ela partiu jovem, aos 47 anos de idade, dia 24 de fevereiro, recebendo muitas homenagens em São Luís. Sibeli Soria era uma empreendedora e uma mulher que sonhava em lutar por sua culinária. Ela participou do Pesadelo na Cozinha da Band, tinha 37 anos, quando partiu vítima do câncer, em 25 de fevereiro. Michael Cover tinha 85 anos e foi um grande nome do cinema mundial, admirado por muita gente. Ele era o Capitão Neda em filmes do Star Wars, o Império Contra-Ataca, entre vários grandes sucessos do cinema. Maurício Vieira era um cantor de forró, sertanejo, que fazia sucesso no Maranhão, Ceará, Tocantins, muitos seguidores nas redes sociais. Tinha 29 anos quando partiu vítima de um infarto, dia 27 de fevereiro. Richard Leves tinha 76 anos quando nos deixou vítima de um infarto, em 28 de fevereiro. Ele participou de Dois Homens e Meio, vários filmes e comédias de muito sucesso, principalmente nos anos 80 e 90. Bud Tudis tinha 38 anos e foi um ator que fez um traficante, o Traficante Ray, em O Bom Companheiro, um grande sucesso do cinema. Ele partiu vítima de uma parada cardíaca em 28 de fevereiro. Ed Disco fez muito sucesso em várias séries, Sex in the City, Mad Men, This Is Us, um grande sucesso da TV Globo aqui no Brasil. Ele tinha 60 anos de idade quando partiu vítima de embolia pulmonar em 28 de fevereiro. Cat Janice foi uma cantora que ficou muito famosa, principalmente nos seus últimos dias de vida. Ela sofria de um câncer e não tinha herança para deixar para o filho. Fez uma vaquinha e muita gente ajudou. Ela partiu aos 31 anos. Já em Março, a gente chorou grandes nomes que nos deixaram. Quem é amante do Dragon Ball Z deve ter ficado muito triste quando Akira Toriyama partiu, o criador, o desenhista, aos 68 anos de idade, dia 1º de Março. Já a Dona Maria Tereza era a mãe de ninguém menos que a apresentadora e modelo Fernanda Lima. Dona Maria tratou um câncer no pâncreas durante cerca de 2 anos. Faleceu aos 80 anos de idade, dia 9 de Março. Roseli Dinamide era ninguém menos que uma das mais conhecidas chacretes do seu chacrinha lá nos anos 1970 e 80. Ela partiu aos 71 anos de idade, dia 11 de Março. Já Paul Alexander ficou famoso quando ainda era super jovem e ficou numa máquina, num pulmão de aço. Ele viveu durante 70 anos com esse pulmão artificial. Partiu aos 78 anos de idade, dia 8 de Março. Débora Borges era uma cantora gospel muito jovem, conhecida no Espírito Santo, tinha 20 anos de idade quando foi vítima de tuberculose, pouco tempo depois de dar à luz a sua primeira filha. Erick Carmen foi cantor de All By Myself, um grande sucesso dos anos 70, regravado por ninguém menos que Celine Dion. Angry Ace, trilha sonora de Dick Dancing. O cantor partiu aos 74 anos de idade em fevereiro de 2024. Joana Neves era potiguar e um dos maiores nomes da natação brasileira paraolímpica. Ganhou mais de 7 medalhas. Tinha 37 anos de idade quando partiu, dia 18 de Março, vítima de uma parada cardíaca em São Paulo. Amy Emmett Walsh fez mais de 100 filmes. Fez Brandy Hooner. Participou de De Volta para o Futuro. Grandes nomes como Ciençais, Miami e Nashville. Tinha 88 anos de idade quando nos deixou em Março de 2024. Vó Senhora tinha mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Partiu aos 96 anos de idade, deixando muita gente triste em 20 de Março. MC Eloko era um DJ e também funkeiro. O brega funk predominante é em Recife, Pernambuco. Muito jovem partiu aos 34 anos de idade, vítima de embolia pulmonar, dia 21 de Março. Hugh Hopper. Tinha 91 anos de idade quando nos deixou. Muita gente lembra dele dos filmes Planeta dos Macacos dos anos 1970 e também 80. Ele foi vítima de causas naturais. Rivandro França era um apresentador, chefe de cozinha que atuou muito tempo no SVT de Recife. Ele foi encontrado morto em casa aos 45 anos de idade, dia 23 de Março. João Vicente era gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós. Um grande sucesso dos anos 80 e 90. Tinha 58 anos quando nos deixou vítima de um câncer no rim em Março de 2024. Louis Gussett Jr. Tinha 88 anos e muitos deles dedicados ao cinema. Foi o primeiro negro a vencer um Oscar como ator coadjuvante e com certeza você já ouviu no cinema. Ele partiu em 29 de Março. Caim era um cantor caipira símbolo dos anos 1960. Ele era da dupla Caim e Abel. O cantor partiu em 29 de Março de 2024. O cantor Magno fez sucesso nos anos 70 e também em 1980. Ele brilhou com a música Amor, Amor. Tinha 80 anos de idade quando partiu vítima de um AVC em 30 de Março. O mês de abril, o samba chorou, as novelas, o filme. Muita gente ficou com saudade. O cartunista e sociólogo Ikenka fez muito sucesso principalmente nos anos 90 e 2000. Ele foi cartunista do jornal O Dia, o Pasquim. Um dos primeiros a lutar pela democracia no Brasil. Foi vítima de um infarto. Outro cartunista que nos deixou foi o Seu Ziraldo. O pai do menino maluquinho que a gente tanto amou. Ele tinha 91 anos de idade quando nos deixou em 6 de abril. O Jay Simpson foi um astro do futebol americano que ficou mais conhecido pelo seu julgamento. E muita gente que viveu os anos 80 e 90 sabem dessa história. Ele foi vítima de um câncer na próstata em 10 de abril. A cantora de K-pop sul-coreana Park Bo-han tinha 30 anos de idade quando foi encontrada sem vida em casa, dia 11 de março. Sua morte segue sob investigação policial. Já o ex-apresentador do Globo Rural, jornalista da Rede Record TV, Afonso Mônaco nos deixou triste quando partiu dia 12 de abril, vítima de um câncer. O jornalista tinha 78 anos de idade. O humorista, tiktoker, youtuber Lucian Rufo Barbosa tinha 30 anos de idade quando foi vítima de um acidente de carro. Ele tinha mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. A cantora sertaneja Nanda Fernandes fazia muito sucesso, principalmente no interior de São Paulo. Ela tinha 34 anos de idade e foi notícia no país inteiro, infelizmente, quando partiu vítima de um acidente de carro em 14 de abril. Emicin Dieguin MD, tinha mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, cantando funk e também mostrando seu dia a dia como influenciador. Tinha 20 anos de idade quando morreu afogado no interior de São Paulo. A cantora gospel norte-americana Mandisa, vencedora do Gueme e participante do American Idol, foi encontrada morta aos 47 anos de idade, dia 18 de abril. O Brasil inteiro ficou triste quando Anderson Leonardo, do Mulejão, partiu aos 51 anos de idade, em 26 de abril, vítima de um câncer inguinal. Ele partiu, mas sua música e nossa saudade vão ficar aqui por um bom tempo. José Santa Cruz, ator e dublador, um dos maiores da história do Brasil, partiu aos 95 anos de idade, vítima do mal de Alzheimer, em 26 de abril. Lembra do Dino, de grandes nomes do cinema, todos tinham a voz dele. Maria Feliciana era a rainha das alturas. A Sérgio Ipana foi considerada uma das mulheres mais altas do mundo, 12 metros e 25, e partiu aos 51 anos de idade, vítima de pneumonia. Lembrando que toda a vida importa. Tia anônimo, guíde famoso, e que esse é apenas um resumo de grandes nomes que marcaram nessa história, e que partiram em 2024. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.